E, na verdade, isso é bem profundo. Isso é bem profundo. Vou te dar um exemplo. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta para as pessoas. Você conhece alguém irritante? Aí as pessoas sim. Aí depois você pode perguntar. Você conheceria alguém irritante se você não fosse irritável? É, forte. Por quê? Porque as pessoas acreditam que o que está acontecendo está separado delas, de quem ela é. Não está separado de quem você é. Na verdade, tem ali uma co-emergência. Algo que surge junto. A maneira como estou percebendo as coisas tem a ver comigo. E isso é inegável. Qualquer pessoa que faça uma investigação um pouco mais séria do próprio funcionamento da sua própria mente vai perceber isso. Então, a gente investe muita força, muita energia tentando controlar o mundo sem perceber que é a sua própria mente que já está percebendo os acontecimentos do mundo de uma determinada forma porque você está condicionado a ver as coisas daquela forma. Então, quando você para e recondiciona a sua própria mente e para isso você tem que compreender o funcionamento dela, você pode começar a transformar muita coisa na sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.